Então, primeiro, eu quero mostrar para vocês quatro hotéis. O Anantara Digu, o Anantara Veli, o Anantara Kivaha e o Niyama. Esses quatro hotéis são da mesma rede, tá? Então, por isso que a gente vai falar deles de uma forma geral, deles quatro de uma vez. Então, funciona assim, quando você chega no Aeroporto Internacional de Mali, a equipe desses hotéis já está lá no aeroporto te aguardando com a plaquinha do hotel. E se você for com a Anantara Veli ou com a Anantara Digu, esses dois aqui que estão em cima aqui na foto, eles vão te levar para uma sala VIP. Lá na sala VIP você vai tomar um refresco, vai comer um petisco, vai colocar uma roupa mais confortável. e, em seguida, você é encaminhado pelo pessoal para você pegar a lancha rápida, porque esses dois resorts, o acesso deles é somente com lancha. Eles não têm a opção de hidroavião. Então, são 35 minutos de lancha, você já chega nesses dois resorts. Agora, se você for para o Anantara Kivaha ou para o Niyama, aí a equipe vai te levar para uma outra sala VIP, que aí eles vão te colocar num carro, você vai lá do outro lado do aeroporto, que é onde fica a saída dos hidroaviões, e lá tem uma outra sala VIP. É uma sala maior, porque lá concentra mais pessoas, porque daí o hidroavião você tem que aguardar por mais tempo, normalmente uma hora e meia, duas horas de espera. Então, a sala VIP, ela é maior, ela é super bem equipada também, ela tem chuveiro, tem banheiro, para depois de uma viagem tão longa, você estar se preparando ali, colocar uma roupa mais leve e embarcar no hidroavião. Agora, no próximo slide aqui, a gente tem o Anantara Veli e o Anantara Digu. Eles ficam, cada um na sua ilha, mas eles são vizinhos, eles estão um do lado do outro, conforme vocês podem ver aí nesse mapinha. E o interessante é que um hotel do outro, são dois minutinhos de barco, você atravessa um hotel do outro. Então, eles realmente são bem grudados. E como eles são hotéis da mesma rede, se você se hospedar no Anantara Veli, você tem acesso livre ao Anantara Digu e vice-versa. Quer dizer, você compra um hotel e acaba usufruindo da estrutura de dois hotéis, porque eles são muito pertinho um do outro. Eles têm esse transporte de barco, que leva de um hotel para o outro. São dois minutinhos, você faz essa travessia. E aí, você pode frequentar os dois livremente. Não tem nenhuma restrição. Você pode frequentar todas as áreas comuns, a área de lazer, o spa, o clube de esportes náuticos, todos os restaurantes. Enfim, gente, a circulação é livre. A única restrição é que o Veli não aceita crianças. Então, se você estiver com crianças no Anantara Digu, você não vai poder acessar o Veli por uma restrição apenas de idade. Mas, se não, o acesso é livre. Bom, na lancha que vai para esses dois hotéis que a gente está vendo aqui, o Digu e o Veli, ela funciona 24 horas por dia. Então, você pode chegar no aeroporto de Mali de madrugada que você vai ter o serviço de lancha no momento que você chegar. Eles vão te levar até os resorts. Então, não tem nenhuma restrição de horário de voo. Pode chegar a qualquer horário que esse serviço do hotel funciona 24 horas. Esses hotéis, esses dois hotéis, eles são muito procurados para quem gosta de praticar surf. Eles têm aula de surf para iniciantes. Esse é um serviço pago à parte, mas é uma experiência bem legal para quem quer surfar. Eles já têm as pranchas para você alugar, para fazer as aulas. Ou, para quem já tem sua prancha e quer levar sua própria prancha, você também pode levar. Vale muito a pena. Se você levar a prancha do Brasil, se você quiser levar sua prancha aqui do Brasil, para esses dois hotéis, é bem tranquilo, porque as lanchas cabem qualquer tamanho de prancha. Então, o transporte ali da lancha que vai do aeroporto até o hotel, não tem problema. Dá para levar. Agora, quem vai para o Niyama ou o Anantara e o Havá, que são os outros dois resorts da rede, aí o acesso é só por hidroavião, nesses dois resorts. Aí, dependendo do tamanho da prancha, aí já não dá para levar no hidroavião. Mas também não tem problema. O próprio resort, ele encaminha essas pranchas em um barco. Não é um barco de passageiros, porque eles não têm esse serviço, que são resorts bem afastados do aeroporto de Mali, o Niyama e o Ki-Havá. E a sua prancha vai nesse barco que leva o staff do hotel, que eles usam esse barco para levar os mantimentos. E a melhor época para você surfar nas Maldivas é sempre de maio até o mês de setembro. E aí tem aulas de surf para adultos, para crianças. Eles têm muita atração, né, Thaís? Principalmente para famílias que viajam com criança, desmistificando esse conceito de que Maldivas é só para casal em Lodimel. Exatamente, Edgar. Como a gente já comentou, Maldivas é sim para a família. E eu quero falar um pouquinho, então, da questão do hotel, que é o velhinho, que ele não aceita menores de 18 anos. Então, gente, essa é uma proposta diferente do próprio resort. Então, ele oferece resorts específicos que vai conter que o Club tem toda uma estrutura para criança e para adolescente. Já esse hotel, ele tem outra proposta, tá? Até porque ele é muito conhecido por Lodimel. 90% das acomodações são bangalôs sobre as águas, como essa foto que a gente está vendo aqui. A única exceção para esse hotel é que as famílias com criança, isso é uma coisa bem legal, ela pode usar os restaurantes. Então, o Edgar mostrou aqui os quatro hotéis da rede, os outros hotéis aceitam as crianças. E caso a família queira experimentar, queira uma experiência gastronômica, você pode fazer a reserva nesse hotel do Veli, tá? As crianças, elas não podem ficar circulando no Anantara Veli, exatamente porque a gente já falou aqui e reforça, é um hotel com ambiente focado para adultos, é um resort focado para adultos, tá? Aqui a gente vai focar também quais são as atrações que tem para as crianças. Então, só o Veli que não aceita as crianças. Os outros vão ter muita coisa para fazer. E a nossa dica também é o Anantara Digu, que ele é fantástico, um resort fantástico para criança, tem muita criança o tempo todo, várias épocas do ano. E ele vai ter ali aquela praia bem tranquila, é uma lagoa gigante. Então, para criança pequena, para adolescente, vale a visita, é indicado, tá? Ali também eles têm os Kids Clubs, que tem monitores a partir de 4 anos, e o serviço de babá, para aqueles que querem, de repente, um jantar, né? Querem um momento a dois, pode contratar o serviço da babá também. Então, vale super a pena fazer essa viagem com as crianças. Quem viaja com criança pode ficar, sim, em um bangalô sobre as águas? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito aqui, assim, ah, mas da água de mel, a criança pode ficar no bangalô? Sim, ela pode ficar no bangalô sobre as águas, que é uma coisa que ela vai curtir muito, a realização de um sonho, tá? A maioria prefere ficar com uma piscina privativa, até porque as crianças vão curtir muito a piscina ali do bangalô. Eu quero ressaltar um outro resort, que é o Pirravá, que ele tem os bangalôs maiores. Então, aí já acomoda a família toda, já tem esse bangalô com uma estrutura maior, além dos serviços deles terem mais sofisticados. Então, para vocês terem uma ideia, o bangalô tem 280 metros quadrados. Então, é muito grande, cabe a família toda nesse bangalô. E uma coisa bem legal é que tem ali, nesse resort, que foi o Sky, que é o quê? Um observatório de estrelas e planetas. Ali no hotel fica um astrônomo que acompanha essa atividade, dá todas as informações, ele tem um telescópio de longo alcance, então ele vai estar ali envolvendo todas as pessoas numa experiência única, diferente, ele dá uma aula sobre astronomia numa experiência totalmente diferente. E a gente tem também o Niyama. O Niyama é um hotel, ele é diferente, porque ele tem uma estrutura maior, tem duas ilhas conectadas por uma ponte, o hotel tem uma decoração super moderna, e lá tem todos os tipos de acomodação. Tem o bangalô na praia, com piscina privativa, sem piscina privativa, tem o bangalô sobre a água, e ele tem um cantinho da ilha também exclusivo para surfar, onde tem as ondas. Nenhum dos quatro resorts que a gente está falando aqui trabalha com all inclusive. Eles oferecem pacotes de bebida no hotel que podem ser contratados tranquilamente. Eu queria só reforçar aqui que apesar do Anantara Veli, ele ter essa restrição de não receber menores de 18 anos, o Anantara de Gu, que é o vizinho dele que a gente viu ali bem no comecinho, ele é totalmente voltado para a família, e ele tem uma área de lazer muito maior que o Veli. Então, de uma certa forma, quem estiver viajando com crianças no Digu, ele não vai ser prejudicado por não poder acessar as áreas do Veli. Porque o Veli, a área de lazer dele é bem restrita, ele é bem mais compacto, a ilha dele, né? Então, o cliente não vai ficar prejudicado em relação a isso, e como você disse, quem estiver hospedado no Digu com crianças, pode usar os restaurantes do Veli. Se quiser ir lá, é só fazer reserva, eles separam uma mesa lá no restaurante e você vai com as crianças. O que eles não permitem é ficar circulando as áreas comuns. Mas, como a maior estrutura de lazer está no Digu, na verdade, o que acontece é mais o inverso, né? Os casais que ficam muito no Veli vão bastante para o Digu, onde estão as crianças, mas lá eles têm várias piscinas, piscina para criança, piscina para adulto. Então, é uma super dica nossa esses dois hotéis. Pelo fato de eles estarem um ao lado do outro, você aproveita bastante, né? Música Música Música